Olá pessoal, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer a locação de capital. A gente conversou já sobre planejamento financeiro e agora a gente vai falar mais detalhadamente sobre a locação de capital. Principais formas de investimento, conforme a gente conversou, qual porcentagem que a gente vai investir em cada tipo de investimento. Ações, imóveis, físicos ou fundos imobiliários, renda fixa, metais preciosos como ouro e prata, e investir em negócios. Vou dar alguns exemplos e vou falar um pouquinho sobre o que é possível fazer. Aquilo que a gente conversou, quanto mais novo você é, mais um horizonte de tempo maior, mais você pode ser mais arrojado. Conforme você é mais velho, você tem menos tempo para investir, você tem que ser mais conservador. Eu não estou classificando, aqui eu estou classificando só as pessoas que estão buscando a independência financeira. É diferente de quem já alcançou a independência financeira e que agora investe só para gerar renda. É um foco um pouco diferente, aqui eu estou falando para quem quer alcançar a independência financeira. Então, os conservadores, que pode ser desde alguém mais novo que quer começar devagar, mas conservador. Ou pode ser alguém mais velho, que aí mesmo que já tenha uma experiência e seja mais arrojado, não é hora de arriscar muito. Os conservadores podem investir um terço em cada forma básica de investimento. Ações, imóveis, fundos imobiliários e renda fixa. Um terço em cada um, eu acho que fica bem equilibrado para os conservadores. Lembrando que não tem jeito, tem gente que pode dizer, mas conservador, um terço em ações, um terço em imóveis, não tem jeito. Aquilo que eu já falei em outro post, renda fixa hoje rende quase nada. Se você quer ver seu dinheiro crescer, não tem jeito, você tem que correr um pouco de risco, não tem saída. Um exemplo para os moderados. 50% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa. Aqui você já aumenta um pouco a quantidade em ações para metade, diminui a renda fixa e diminui os imóveis. Já é bem razoável esse moderado. Isso aqui eu acho que já é um modelo bem interessante. Eu acho que isso é adequado aqui para muita gente, principalmente na faixa de 25, 30, 35, 40, até 45 anos no máximo. Eu acho que é um... Digamos que você quer aposentar pelo menos depois dos 55 ou 60, você tem aí pelo menos 10 anos. Você tendo mais de 10 anos ainda para sua independência financeira, eu acho que pode ser um modelo realmente adequado. E para os arrojados, 50% em ações, não aumenta. Eu acho que o máximo que você pode investir em um determinado tipo de investimento é 50%. Você nunca deve colocar mais do que isso em um determinado tipo de investimento. 40% em imóveis, fundos imobiliários e 10% em negócios. Que tipo de negócio? De preferência negócios que não coloquem o resto do seu capital em risco, de preferência. Eu, pelo menos, prefiro esse tipo de negócio. Então, por exemplo, eu não acho tão interessante, eu acho muito arriscado, Por exemplo, você montar uma franquia, por mais que seja um tipo de investimento, uma franquia dificilmente vai falir, né? Ou pelo menos tem uma chance muito menor, principalmente se for uma franquia boa. Mas se falir, o seu prejuízo é muito grande. Você vai lá, junta, junta, coloca o dinheiro, compra uma franquia. E aí, de repente, você perdeu todo aquele dinheiro e ainda está devendo até fechar os funcionários, aquela coisa toda. Realmente, se você tem muito capital e pode arriscar uma parte, tudo bem, não tem problema, já que a chance de dar errado é pequena. Mas, enfim, se você não tem muito capital, capital sobrando para arriscar, não faça isso. O que eu me refiro aqui a negócios, são negócios onde basicamente o seu risco é só o que você coloca. Você pega 10% do que você está investindo, coloca no negócio. Se der certo, ótimo. Se não deu, você só perdeu aquele dinheiro. Assim, você não vai ter que vender suas ações, seus fundos imobiliários para cobrir um prejuízo em um negócio. Hoje, com a internet, você pode construir um negócio online dessa forma, sem arriscar seu capital. Você pode construir um negócio de marketing de rede, ou marketing multinível, claro que de uma empresa legítima. Então, são, por exemplo, dois modelos de negócio onde você pode fazer o investimento, onde o seu risco é só basicamente o que você coloca. Você não fica devendo nada. E, realmente, negócio é uma coisa que não é para todo mundo. Nem todo mundo tem um perfil empreendedor para investir em negócio. Então, se você não tem perfil empreendedor, se você gosta do seu trabalho, do seu emprego, do que você faz, definitivamente não tem a necessidade de você investir em negócio. Agora, se você gosta, pode ser realmente um meio de criar mais rendas, mais renda passiva ou mais dinheiro para você poder investir mais ainda em ações e imóveis. Lembrando que aqui eu tirei a renda fixa, só que para você tirar a renda fixa, eu botei um asterisco ali embaixo, você tem que ter pelo menos uma reserva de emergência. Você não pode ter só esse capital, você tem que ter uma reserva de emergência em renda fixa. Pode ser até em fundo de renda fixa, no banco, na corretora, tudo. Porque se você precisar de, em alguma emergência, um capital, você tem um capital ali de emergência pronto para ser resgatado, sem alterar os seus investimentos. Porque, por exemplo, ações você vai resgatar só em último caso mesmo. Porque pode estar num momento, por exemplo, de queda e você está temporariamente com prejuízo, alguma coisa assim. Ou pode estar num momento de alta e aí você deixar de pegar uma grande alta, ter um grande lucro, porque teve que tirar. Então, realmente, é só em último caso. Então, eu acho que eu consegui falar mais ou menos sobre alocação de capital. E era isso que eu queria esclarecer um pouco nesse post. Se você gostou, faça seu comentário abaixo e até o próximo vídeo.